Olá! Seja bem-vindo ao canal Martube. É sempre um prazer e uma honra contar com sua audiência. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, e acione o sininho das notificações, assim você nos incentiva a criar mais e melhores vídeos, e ajuda no crescimento do canal. Tchau! Tchau! Tchau!